Bem, agora tem essa história aí de que o Bolsonaro tá tristinho, tá nervoso, né, tá em depressão. Ele pisou na bola doidado, cometeu crime. Ó, quem tinha que tá tristinho mesmo, era muito nóis, não é? Fala sério. Claro, não é? Mas diz que ele tá nervoso e tal, aí falou com o médico, né? Diz que tava nervoso. Porque o que aconteceu é o seguinte, ele começou, o destino começou a soltar. Ele de nervoso, decepcionado, aí começou a soltar, ele começou a fazer aquilo que ele sempre fazia no governo, né? Merda. É, começou a fazer um montão, né? No popular caganeiro. Aí o médico receitou pra ele um calmante, né, e tal. Aí ele tomou o calmante, no dia seguinte ele ligou e o médico falou, e aí, como é que o senhor tá? Aí ele falou, olha só, funcionou mesmo, hein? O senhor deu um calmante, eu tô calmo, a besta. Que bom. É, tô todo cagado, mas tô calmo, calmo, calmo. Aí não adiantou, mas ele falou, não, não, vamos receitar outra coisa. Ele passou uma dieta rigorosa, passou maçã com chá preto. Pô, o Bolsonaro no dia seguinte ligou desesperado, né? Porque trancou tudo, ele falou, olha, me deu uma tremenda prisão de ventre. Depois falou, isso aí, seu Jair. É pro senhor Jair se acostumando, porque vai vir por aí um bom tempo de prisão. Então, prisão de ventre e tal. Que médico, hein? Aí ele desistiu desse médico, foi procurar um psicólogo. Aí tu já viu, o psicólogo chegou pra ele e falou que ele tava muito nervoso, que ele não tinha leitura. Ele tinha que ler mais, ele na qualidade de político e tal. Falou, olha, só como político, tem que ler biografias de grandes homens. Por exemplo, eu tenho uma aqui, aí ele puxou, olha só. Se eu podia ler essa biografia aqui de Alexandre o Grande. Porra, Alexandre é o cacete, porra. Alexandre, Alexandre, que eu conheço, é Alexandre o careca, porra. Tô fora. Aí o médico falou, não, só tem razão, só tem razão. O psicólogo disse, não, é isso mesmo, eu errei. Só podia ouvir música que tem junto o poema. Por exemplo, olha aqui, esse disco que eu tenho aqui, o poeta, o cantor aqui fala o que o corpo faz, a alma perdoa. Aí ele falou, isso aí é bom, o que é isso? Alexandre Pires. Porra, Alexandre não, porra. Eu já falei que Alexandre não. Eu não quero Alexandre, porra. Ele falou, não, só tem razão, tem razão, não, não. Tem um poema aqui, muito bom, precisa começar a leitura. Olha só o título, Soneto da Fidelidade. Aí o Bolsonaro adorou. É isso aí, isso é muito bom, principalmente, fidelidade partidária, que esse babaca não tem aí comigo. Aí ele falou, então, Soneto da Fidelidade, legal. Agora não vai me dizer que o nome desse autor aí é Alexandre também, porra. Não, 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 isso aqui é Vinícius. Ah, que bom, Vinícius de Moraes. Porra, quando não é Alexandre é Moraes, porra. Tu tá de sacanagem, porra. Tá de sacanagem comendo, porra. Porra, tu não é piscicolo, tu é torturador, porra. Aí saiu batendo da porta, gritando, vai pra puta que é pariu, porra. Agora tu vê. É, quem diria, hein. Torturador. Como esse mundo dá volta. Ah, 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 ah.